E um dos principais princípios dentro do direito penal que nós vamos focar hoje é o devido processo legal. O que é esse devido processo legal? É um princípio que vai falar que tudo o que acontece dentro do nosso ordenamento, toda a apuração, desde o cometimento do crime até a penalização, tem que seguir um rito. Ou seja, tem todo um procedimento, que é o processo, que tem que ser seguido para que esse processo seja legal, ou seja, respeite a legalidade que é o que está dentro da lei. Como é que esse devido processo penal vai funcionar? A gente, sempre que existe o cometimento de um crime, vai ter que ter uma polícia atuando. Normalmente, primeiramente, a polícia militar, que vai fazer a abordagem, ou seja, o flagrante desse delito. Essa polícia militar vai levar esse suposto criminoso até a polícia civil, que vai ser recepcionado lá pelo delegado. Esse delegado, juntamente na polícia civil, vai fazer toda a averiguação para ver se esse crime que a polícia militar falou que foi cometido, se ele existiu, se foi aquela pessoa que foi presa, que praticou eventualmente o crime e etc. Tudo que tiver que ser apurado, a polícia civil vai apurar. Terminada a apuração, que vai ser feita por um advogado, ou pela defensoria pública. Apresentada a defesa pelo acusado, pelo suposto acusado, que é a primeira oportunidade que ele vai ter de se defender desta acusação, esse processo vai para o juiz, que vai fazer o julgamento. vai falar se ele é culpado ou se ele é inocente com base em tudo que foi apurado aqui nesse processo. Então, toda vez que houver um crime, ele vai ter que passar por todo este procedimento para chegar aqui no culpado ou inocente e ter uma pena se for necessário. Se não passar por todo este procedimento, esse não vai poder chegar aqui nessa pena. Por quê? Vai ter nulidade aqui nesse meio. Porque a nossa Constituição fala que, para uma pessoa ser processada, condenada, ela tem que passar por esse devido processo legal. O devido processo legal são todos estes passos. Se você não seguir todos estes passos, esse processo não vai ser legal. Vai ter uma nulidade e a pessoa não vai poder chegar aqui no final para receber uma pena. Basicamente, o devido processo legal é isso. E eu espero vocês para mais princípios nas próximas aulas. Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tenho uma dúvida.